Olá, hoje eu vou apresentar as 4 séries coreanas românticas maravilhosas que eu super indico que você assistindo em suas férias, então me ajuda aí, se inscreve no canal, tá certo? Dá o like e vamos lá! No quarto lugar está Was It Love, que traduzido significa era amor? Nessa série, 4 homens se apaixonam por uma mesma mulher que é uma mãe solteira. Música Além disso, 3 deles a conhecem desde muito tempo, então quem vai conseguir lhe conquistar? E qual deles é o real pai da menina? No terceiro lugar está a série Loucos Um Pelo Outro. Ela tem uma doença do pânico e ele tem um desvio emocional que o deixa com muita raiva. Os dois fazem consulta com a mesma psiquiatra e moram coladinhos. Assim, eles têm vários encontros desagradáveis, mas acabam descobrindo que não conseguem mais ficar longe um do outro. É uma série romântica muito fofa e também muito engraçada. Para quem gosta de muita ação e romance juntos, está aí uma das melhores séries desse tipo, que é D.K.2. Uma jovem fica presa em domicílio porque dizem que ela tem um problema mental, mas contratam um rapaz muito bonito e lutador para ficar duro nela. Assim, ele acaba percebendo que nada do que falaram dela é verdade e começa um romance e uma ação incrível. E em primeiro lugar está pousando no amor. Uma mulher rica da Coreia do Sul acaba fazendo o povo forçado nos territórios da Coreia do Norte e quase morre várias vezes porque esses países são inimigos. Mas um dos saudades fica com pena de entregá-la nas mãos do governo e tenta, em segredo, mandar-a de volta para o seu país. São várias tentativas e muitos delízes. Nessa confusão toda, acabam se envolvendo demais e ficam inseparáveis. O que vai acontecer no final? Como vai ser esse amor proibido? Se você gostou do vídeo, então compartilha, curte, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? E me diz aí qual delas você ficou mais interessado, qual você está louco louca para assistir. E aí